Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou com o NBA Tioquê 23, Mike Rhee, na nossa carreira aqui com o Bill Hussle Jr, certo rapaziada? Eu estou com 77 jogos, como vocês podem ver. As badges aqui, deixa eu ver se eu tenho... Ah, eu tenho um ponto, hum, tem um ponto aqui de finishing. Ah, eu gostei. Vou botar aqui no Giant Slayer, acho que tem um ponto de errar imenso também. Acho que eu vou botar no... Deixa eu ver aqui, ah, catching chute é mais caro, né? Vou botar o Guard Up aqui. E tem dois de defesa também, né? Então eu vou ter que deixar aqui um no Bricual e aqui pra pegar o rebote, certo? Vou deixar assim. Então essas são novamente, mostrando pra vocês aí as minhas badges no momento. Vou confirmar aqui. 33 mil fãs é pouco, hein, rapaziada? Vocês não estão deixando o like, hein? Aproveita e já deixa o like aí, ó. Estou com 18 pontos por jogo na carreira, 7 rebotes. Acho que é uma estatística maneira pra um novato, né? Tá bom, velho, acho que tá bom. Eu acho que assim, vocês querem jogo e nós vamos pro jogo contra o Miami Heat. Eu vou tentar botar dois jogos nesse vídeo aí pra compensar vocês. Agora que a carreira andou um pouquinho, vamos ver como é que vai, tá, rapaziada? Se tiver alguma cena, você precisar ir lá no nosso escritório. Eu vou lá e já mostro pra vocês. Então vamos, rapaziada. Vamos pra mais um jogo da NBA. Dessa vez dentro de casa contra o Miami Heat. E é aquilo, mano. Vocês estão acompanhando ali. Vocês estão acompanhando como é que tá a nossa carreira. E nessa partida, dentro de casa, sem o Jimmy Butler, nós temos que ganhar, rapaziada. Temos que mostrar pra mídia, para os torcedores principalmente, que nós estamos prontos pra fazer a diferença aqui em Portland, né? Porque o time tá passando por uns... né? Uns problemas. Vambora. Vai forçar o Hero. Não cai. A rebote é meu. Bola no Lillard, curtinho. Contra o Hero. No fake. Ai, não é possível. Eu errei o timing dessa bandeja. Já foi, Dédimo. Ah, não. Não pode. Não pode. Não pode. Bate na massa. Calma, Simons. Que bola do Simons. Pra três. Abrindo os trabalhos na pontuação. Vambora. Bate na massa, Simons. Boa, Simons. De novo. A mesma jogada. Vamos. A mesma jogada. Bola pra três pontos. Enquanto eles não marcaram esse pick and pop, a gente vai castigando, Simons. Alçam do Cabeça de Gelo. Olha a pedra. Forcei. Forcei. Último arremesa. Vai dar mão. 25 a 24. O time vai vencendo por um ponto. 6 pontos. Dois rebotes. Duas goleiras de 30 no primeiro quarto. Preciso participar mais do ataque. Pick and Roll ser mais ativo. Vambora. Beleza. Vambora. Beleza de defesa. Calma, Islão. Sharp. Olha o Lillard. Bate na massa. Boa, Lillard. Vamos. Pick and Roll. Saindo do Pick and Roll. Isso que eu quero ver agressivo. Adebayo. Olha o Adebayo. Calma. Pick up. Pick up. Vambora. Ai, Hero sozinho. Nada. Ai, rebote ofensivo. Rebote ofensivo. Marcação. Vambora. Bela marcação. Fui lá dobrar. Cobrir, na verdade. Ok, Lillard. Tô no banco. Vamos ver como é que vai ser esse final aqui. De segundo quarto. Vamos ver se a gente vai com essa vantagem pro intervalo, time. Vamos manter. Vamos manter. A vantagem é boa. Quatro pontos de vantagem. Meu Deus. A gente vai tomar um empate. Eu voltei ainda. 54 e 51. Voltei aqui. No finalzinho do segundo quarto. Já fui, Deadman. Achei que ia ser a sexta e a falta. Mas tá acabado. Vambora. Vamos, Simons. Vamos, Simons. Bola pra três pontos. Nada. Vambora. Mais um rebote. Vamos, Simons. 15 segundos. Não precisa forçar, não. Calma. Vai gastar o relógio. Ai, tá bom. Valeu, valeu, valeu. Tá bom. A gente voltou aqui para o segundo quarto ainda pra ajudar o time a abrir uma pequena vantagem. Sete pontos, duas assistências, cinco rebotes. Duas bolas de três pontos no jogo. Vamos voltando para o terceiro quarto. 58 a 52. Vitória parcial do trio Blazers. A gente precisa vencer esse jogo. Mas a gente precisa ser mais consistente na defesa. Na bandejinha. Vamos, na bandejinha. Jogada. Marcado, Hero. Vambora. Protegeu o garrafão do trio Blazers. Vamos. Bate na massa. Pode devolver. Pode devolver. Pra três. Vamos. Calma. Olha o pick and roll. Marcado. Marcado. Vamos. Pode dar. Pode dar. Vamos pra enterrada. Back to back to way player, baby. Calma. Olha o Dedmon. Vai forçar. Ele vai forçar. Nada. Vambora. Vamos pro contra-ataque. Olha o Lillard. Olha o Lillard. Tem mil Lillard. Vamos. Vamos. Vamos, Simons. Vamos, Simons. Para três. Para três. Bate na massa. De novo. Só chutar. Só chutar. Te botei na boa. É só fazer, filho. Calma. Que bolinha. Que bolinha. Que drible em cima do Oladipo. Beleza de defesa do garrafão. Olha que bolinha em cima do Adebayo. Não levei fé nessa bandeja. Beleza de defesa do garrafão. Que beleza de defesa do garrafão. Lowry. Oladipo. Olha o Adebayo. Não deu pra marcar. Nem era a minha marcação. Calma, Lillard. Meu Deus. O Lillard tá muito quente. Ele tá quente. Ele tá quente. O bloco no Tyler Hero. E fui pro banco. Fui pro banco. Faltando quatro minutos. Meus amigos. Terror. Vamos ganhar, né? Quinze pontos não dá pra tirar. Vitória. Vamos. Finalmente conseguimos vencer. Mais uma partida. Estamos agora a dois. Três, se eu não me engano. Duas vitórias e três derrotas na temporada. Com um bom jogo. Um excelente jogo aí do Bill Russell Jr. No Hall of Fame, tá? Excelente jogo com double-double. Vamos dar uma olhada. Lillard terminou com 32 pontos, mano. Cara, ele chutou 29 bolas. 19 bolas de três que ele chutou. 32 pontos pro Lillard. 24 pro Bill Russell Jr. Com 11 rebotes. Quatro assistências ainda. Oito de 12. Quatro bolas de três. Simons terminou com 14. Branch com 13. Do outro lado, lembrando que o Butcher tá machucado, né? Daly Hero com 17. Adebayo com 17. Dedman com 15. Deixou o Dedman fazer muitos pontos ainda, cara. Uh, Ashley! Tell me we got some fire content for tonight. You see that game out there? Come on. Your boy was killing it. Yeah, so I drafted this based on your previous response to Kendrick Perkins. Alright, alright. It achieves that personal brand positioning that you're after. Yeah? Yeah? Yeah, looks good for me. Great. Hey, uh, who's this guy over your shoulder? I'm Chris. Oh, yeah, don't worry about him. We're on a date. What? That's the whole thing. Dude, I am so sorry about that. Uh, Ashley, you know we could have done that in the morning, right? He's fine. He needs to know what he's getting himself into anyway. Yeah, it's alright. I'm fine. Okay. So, are you good with the tweet? That's pretty brutal. And? I like it. I wish I could see his face when he sees that. Send it off. Send. Let's go. Now, off to dinner with Chris. Here. Where are you taking us, by the way? You know I only drink alkaline water. Yeah, I called the restaurant. They know. Please leave. Ela é muito diferente, cara. Ela é muito diferente. Então, é isso aí, rapaziada. Olha só. Lose o The Crown, que eu vou encontrar ali daqui a pouco. Cara, a gente precisava dessa vitória justamente pra dar essa resposta aí pro Tuperkins, tá ligado? Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação aí com o seu like, seu comentário, que é sempre muito importante. Deixar também aí o link, né? No grupo da rapaziada. Mandar pros amigos aí que gostam de NBA 2K. E compartilhar a nossa carreira, que está apenas no começo. Eu vou aqui no vestiário trocar de roupa pra meter o pé pra ir pra cidades. Muito obrigado, amigos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.